E você acabou de conferir grandes oportunidades, gente, não tem nada melhor do que imóvel novo, preço velho, viu só? Você conferiu apartamentos de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, terrenos e flats nas melhores regiões de São Paulo e agora você já sabe, é tão fácil que você pode comprar. E se ficou alguma dúvida, consulte 3067-0000, certamente é Lopes com muitas outras oportunidades pra você, fique ligado.